E aí Semana passada na quinta-feira à noite nós fizemos uma reunião na fazenda do falecido Ivan Rossoni que se estivesse vivo seria o próximo prefeito de Toledo mas infelizmente Deus o levou antes desse tempo aí fizemos uma reunião da Associação Direita de Toledo lá na fazenda da Anne Rossoni e tinha mais de 60 líderes políticos lá naquela reunião estão se organizando Marcelo Kalinowski comandou a reunião junto com o presidente da associação que é o Zepnik estavam lá muitas lideranças e o que eu vi lá eu gostei Toledo caminha para um rumo muito bom tanto na política quanto na economia então é saudável toda unanimidade ela é burra como diz o próprio Jadir Donin disse aqui uma vez tem que ter sim o contraponto a democracia tem que ser levada em consideração e aquele povo que se reuniu lá falou de algumas propostas para o futuro de Toledo muito bom o que eu vi me agradou muito a turma pensa que não é uma associação organizada mas é muito organizada eu não faço parte da associação mas eu faço parte das reuniões até porque eu tenho mandato e associação são formadas por pessoas que não tem mandato o que eu vi lá gostei dos discursos políticos que talvez em algum outro momento eram adversários hoje estavam lá na quinta-feira estavam lá unidos tudo em discussão produtiva para o bem de Toledo com certeza as conversas a forma como está sendo conduzida está sendo muito bom e com certeza a direita vem forte para esse município para fazer sim quem sabe o futuro prefeito de Toledo vereador Oséias tocou num assunto interessante sobre a questão daquele asfalto o tão sonhado o tão sonhado trecho da BR da PR239 que liga o Bioparque até Bragantina eu participei de umas discussões com falecidos que havia nato lá e eu posso dizer para vocês é engraçado que quando o filho nasce bonito todo mundo quer apadrinhar mas em aqui dar louros para o Mikeleto o Mikeleto deu a canetada final vocês não sabem a luta que foi nos bastidores para os Kevinato conseguir todo aquele processo daquela estrada lá eu participei de reuniões em Bragantina participei de reuniões em Cascavel participei de reuniões aqui em Toledo para chegar num consenso e a estrada só não saiu porque estava havendo uma duplicidade de indenização lá então teve um cidadão lá que disse nós já recebemos isso aí aí parou o processo aí até começar de novo deu tudo o que aconteceu parou tudo parou o país parou Toledo parou o estado do Paraná e aí quando aparece começam as obras começam a aparecer padrinhos padrinhos aí vem o vereador aqui na tribuna e dizia aquele foi que fez tudo fez nada é só porque tem um mandato agora pode ser que dê uma puxadinha no governador para acelerar o processo aliás o que tem de gente em Toledo que vai fazer foto em obras em obras por aí já dizia o vereador Genival do Paz agora há pouco aqui começou uma obra tem o vereador fazendo uma foto lá com requerimento ou indicação e não sei o que mais vamos criar vergonha na cara gente começa a puxar as coisas lá de trás vamos valorizar quem fez as obras quem lutou quem encampou a bronca depois que a criança nasce todo mundo quer ser o pai então a situação é complicada então a coisa tem que começar a moralizar aqui por baixo nós temos que ser exemplo e não fazer o que alguns vereadores fazem o que suplente vereador faz o que ex-vereador faz de lá colher os louros de uma coisa que não é não foi ele que fez muito chato isso senhores terem todos uma boa semana